Óticas Digimax, aqui são mais de 800 armações de presente, porque você só faz a lente de armação, é presente pra você e você vem pra loja já sabendo quanto vai gastar. É isso mesmo Tiago? É isso aí, você faz suas lentes a partir de R$ 149,90 e você ganha armação de presente. Manda receita no WhatsApp, 941253174, que eu mesmo vou te atender. E ó, e pra quem usa multifocal, vale a pena também? É o mesmo sistema? Multifocal vale, multifocal digital a partir de R$ 299 e o par, a armação também é de presente. E você que tem grau alto, tá cansado de pagar caro? Manda sua receita pra mim no WhatsApp, 941253174, você não vai se arrepender. E você também pode visitar no Facebook, vai nas redes sociais, 5 estrelas é ótica Digimax. Ó, estou aqui na unidade Celso Garcia, 345, próximo ao tempo do Salomão. Tem também na unidade do Paraíso, bem pertinho do metrô, então não confunda. Pensou no seu óculos novo, é ótica Digimax.